Os jogadores angolanos tem tentado brilhar em campo e se eu falar demais alguém vai me processar A primeira parte desse vídeo tem mais de 50 mil views e a minha função como youtuber e pessoa que desistiu da escola para fazer vídeo é essa Fazer até vocês se cansarem para mim continuar a viver Então hoje você vai conhecer mais namoradas e esposas dos jogadores angolanos Então vem comigo porque nesse vídeo você vai acabar por conhecer mais pessoas E mano, por favor, se inscreve no canal e ative o sino das notificações porque eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo E naquele vídeo atingimos os mil likes, então nesse eu quero 100 likes 100 likes é suficiente para mim ficar feliz, ok? Então bora reagir, não reagir, bora mostrar para vocês as namoradas dos jogadores angolanos E eu vou enumerar aqui e falar os nomes e etc Porque no vídeo passado me reiraram bem, então Primeiro jogador angolano que vamos ver é o Núrio Fortuna Olhem só, olhem só aqui Núrio Fortuna com as... acho que já é esposa Olha, já é um puto Núrio Fortuna, para quem não sabe, joga no Genk, bem titular, pai grande Mocota Núrio, eu te amo E a esposa dele é meio parecida com ele, mano Parece que já ficaram um bué tempo juntos e... Tava aquele momento que você fica com alguém, bué de tempo e depois você começa a ficar... Tava aquele tempo que você fica bem parecido com alguém porque começa a ficar muito tempo junto Esses dois são exemplos Olhem só, Núrio e a esposa dele, aposto que é belga porque ele joga na Bélgica já há muito tempo E, mano, são bem fofos, são bem fofos mesmo e bué, bué, bué parecidos E, mano, acho que já é esposa Tá aqui os dois putos, ó, dois filhos Agora eu não sei se esse aqui é filho, se esse desse lado esquerdo é filho e aquela não é Mas vamos supor que seja E aqui está, bem felizes Ela parece mais velha dele em algumas fotos E em outras fotos parece mais jovem Eles têm muitas fotos juntos e é por isso que eu coloquei esse casal aqui, mano Bem fixe, bem fixe Núrio Fortuna e a esposa, diga-me o que vocês acharam de 0 a 10 Apesar de que as pessoas não são pessoas para lhe julgar, mas isso é um vídeo Então, já, de 0 a 10 O próximo jogador é o guarda-redes da seleção que tem estado a vir muito Olhem aqui na tela Hugo Marques Quem não conhece esse carinha aqui que está nos dando trabalho na seleção Tem aqui a esposa dele, parece ser portuguesa E, mano, ele já é bem mais velho Se não me engano, o Hugo Marques tem mais de 36 anos Então os filhos dele também já são bem crescidos Mano, já que está a foto de família com o Cacá Cacá veio na foto de família E temos aqui a esposa, que é essa que está aqui nesse lado Parece também ser a mais velha, se calhar uns 39 ou se calhar 40 Mas não sei, não sei, não sei Porque as mulheres têm esse feitio Por vezes são mais velhas e parecem mais jovens Por vezes são mais jovens e parecem mais velhas Mas o importante é bonita Ela é pausada O marido dela joga bué Defende bué Apesar de que está numa seleção Mais defende bué Então, esposa do nosso guarda-redes da seleção nacional Hugo Marques aqui pra vocês Interessante Agora um jovem que é uma promessa E vai ter um pouco de polêmica Que é o Nelson da Luz Aqui está a namorada do Nelson da Luz Acho que é só namorada por enquanto Porque eles são muito, muito jovens Ela é portuguesa, aposto que sim Ele já está em Portugal há quase um ano Ou há um ano E, mano, ela é bem pausada É mesmo, parece mesmo ser portuguesa Parece mesmo ser portuguesa E como podem ver, o Nelson está super apaixonado A fazer coisas que eu queria estar fazendo essa hora E não estou E é isso Nelson da Luz Com a sua namorada É muito jovem pra mim Presumir que seja esposa Esse vídeo aqui está em movimento E vocês podem ver É só um boomerang Mas, mano Acho que é namorada Por enquanto E são bem jovens E ela é muito pausada Até agora, pra mim A mais bonita Apesar de que as pessoas não são pessoas Para ser julgadas pela beleza Mas, pra mim, é E, mano Fica no meu primeiro top 1 Por enquanto Porque ainda temos muitos jogadores pra ver Mas é isso Nelson da Luz E a namorada dele Que parece ser mesmo portuguesa Diz-me aqui se essa cara não é fofa Diz-me Você que está a ver que é bem feio Então agora vamos para o próximo Mas antes de nós continuarmos Já deixaste o teu like E se inscreveste no canal Porque é isso que eu preciso que você faça Para mais vídeos desse Bora Manos Agora vamos falar De uma das lendas Do futebol angolano Olha só Djalma Não Matheus Galeano Pai grande Jogou no Mundial 2006 Uma grande lenda Já é capitão da nossa seleção Em muito tempo Matheus Galeano aqui com a esposa Já é mais velha Um pouco parecida com a tisa dos santos Mas Matheus Galeano Um grande craque da nossa seleção Com a esposa Eu creio que ela é angolana Creio que ela é angolana De certeza Parece ser angolana E como ele já é muito mais velho Provavelmente já são da muito tempo E olhem só os putos Aqui estão no jardim zoológico Manos Eu só tenho até aqui E é isso Tem duas meninas Mas acho que o Matheus Galeano Tem mais de duas meninas Acho que tem um rapaz Não sei Não tenho a certeza Se o Matheus já assistiu esse vídeo Mano comenta E mano A esposa dele parece ser Aquelas mulheres Que já são um pouco mais velhas E são bué pausadas Bué vaidosas Mano E esse não me cuia bué Tipo a minha mãe é assim Tá sabendo É alguém que já é mais velho Mas mano Mete óculos de sol Mete uma bermuda Mete um relógio colorido Manos Eu gosto Eu gosto Quando as mulheres ficam assim Tipo mais velhas Mas parecem sempre jovens E pausadas Manos Então Esposa do Matheus Galeano Pai grande da seleção Digam-me o que vocês acharam Apesar do que eu já falei Que as pessoas não devem ser jogadas Pela beleza Repito Pra mim acho que Passa um pouco A namorada do Nelson Sondaluz Porque Manos Pausadas mais velhas Não se compara com Quando uma mãe velha É pausada Então manos Bora pro próximo E agora vamos Pra um dos próximos Um jogador angolano Que jogou muito Na Europa Também já veio aqui Acho eu E ele tem vindo Pra seleção Em alguns jogos Que é o Jonathan Buatu Olhem só Jonathan Buatu Já é casado Então já é esposa Essa é a esposa Do Jonathan Buatu Ele ficou muito tempo Na Europa E jogou em países Que a maior população É branca Que a maior população Mesmo é europeia Em países que os negros Tipo não existem Era mesmo só ele sozinho Então creio que a mulher dele É europeia Tem cara de 100% europeia Tem um sorriso magnífico Então essa é a esposa Do Jonathan Buatu Só não entendo Por que que ele casou De sapatilha Eu sei que ele é jogador Mas Tá pausado Jonathan Buatu Um defesa da nossa seleção Que já teve anos melhores E tá a voltar A jogar a bom nível E manos Essa é a esposa dele Já não é nível de namorada É mesmo esposa Do Jonathan Buatu Jogador da nossa seleção Diz-me aí pra ti Se ela é mais velha dele Porque parece que ela é mais velha dele Porque aqui tá tipo Ela é mais alta Nas alturas não tem nada a ver Eu acho que ela é mais velha dele Mas depende Porque no fundo Eu não sei nada Esposa do Jonathan Buatu Muito bonita E achei interessante Manos É bom conhecer As pessoas com que os nossos jogadores Estão a se envolver Para que se acontecer algo com eles Sabemos quem culpar E manos Vamos terminar o vídeo Com dois jogadores Do Girabola O primeiro deles É o Neblu Manos Olhem só aqui Neblu Jogador da seleção nacional Essa é a esposa Mano Casal 100% angolano Sem muitos rodeios Tá pausado no cubico Mas é isso Manos Neblu Com a esposa Pausadaços no cubico Neblu já é um veteranaço Da seleção Acho que se eu não me engano Jogou no primeiro de agosto Também não conheço lá Muito da carreira dele Mas Neblu é craque Já ouvi muito esse nome Então tá aqui com a esposa Os dois pausados No carro A Rowling Tavam aí para uma festa E tiraram umas fotos E são as únicas fotos Que eu consegui encontrar Mas é isso Neblu E a esposa Eu espero que os jogadores Que estão a assistir esse vídeo Não se sintam incomodados Porque não estamos a expor ninguém São apenas coisas que o povo Quer saber E a minha função de youtuber é essa Neblu Com a esposa Bem pausados Eu gosto de jogadores assim Manos Ele jogou aqui É um craque É um veteranaço Todo mundo no Girabola Conhece ele Tá pausado no cubico E é isso Neblu Crack da seleção nacional Também com a esposa Acredito que já seja a esposa E por último O pai de todos os pais Que queriam ser pai O jogador angolano Que merecia estar no FIFA E ser 90 de over É o Tonica Bassa Mano Você Tonica Bassa Defende muito Primeira coisa Antes de nós ver a esposa Do pai grande Essa é a esposa Do Tonica Bassa Bem pausados os dois O Tonica O Tonica Bassa Que é um grande guarda-rede Da seleção Manos Também pausadaço Ele tem uma foto Com os filhos dele Se não me engano Eu não sei se eu tenho aqui Não Pelos vistos Só tenho mesmo Apenas essa foto Tonica Bassa Com a esposa Pausadinhos O que é que você achou Mano Bem pausados os dois Guarda-rede da nossa seleção São jogadores Que expõem poucos As suas esposas e tal Diferente dos jogadores da América São as esposas mesmo Que dão aquela força E motivação Para eles seguirem os sonhos Porque ser jogador em Angola Manos Não é fácil E o Tonica Bassa Atualmente É um dos melhores Ou se não O melhor guarda-rede No nosso campeonato nacional E em 2018 Ele estava incrível Imparável A defender penaltis Na terra Que tem feito isso e tudo Tonica Bassa Com a esposa Pausadaço Conta Tonica Vem só no meu canal Quero gravar um vídeo contigo Gostei imenso da foto Pausadinhos Para fechar o vídeo Dois jogadores angolanos Que eu queria vos mostrar Nesse vídeo E não consegui São esses O primeiro É o Erenilson de Carmo Que eu não encontrei Nenhum registro De namorada e esposa E essa foi a foto Mais próxima Que encontrei Do Erenilson Com uma mulher Não sei se é namorada Ou esposa É a publicação Que eu vi relacionada A namorada Então creio que Essa é a namorada Do Erenilson Porque fez uma Dedicatória básica E quando ele posta Família Ele especifica Que é família Para vocês malucos E não confundirem nada Acho que essa é a namorada Do Erenilson Pausados Gostei muito Se for a namorada Dele Para mim É a mais bonita Apesar que as pessoas Não podem ser julgadas Pela beleza É a mais bonita Até agora Para mim E outro jogador Que eu tentei muito É um jogador Que perdeu o girabola Na última jornada Que é O Tocaneiro Manos Foi impossível Olha só Essa é a única foto Que ele tem com a boa Eu assim Então manos Foi isso Essas são as namoradas Esposas dos jogadores Da seleção angolana Comenta aí para ti Quem é a mais bonita Apesar do que eu já disse Que as pessoas Não se julgam por isso Mas comenta aí mano Para ti qual é o melhor casal Qual é o casal mais bonito Qual foi o casal mais interessante Para ti Ao longo do vídeo Para mim A mais bonita É a mulher Do Cota Mateus Galeano Manos Bem pausado Eu gosto Quando as mulheres Ficam mais velhas E continuam super vaidosas E a segunda Eu colocava A do Núrio Fortuna Porque são Bue parecidos E ficam Parecem irmãos Mas não são irmãos Manos Bue fixe A esposa do Núrio Fortuna Também bem pausada E Tipo Não tem o top 3 Diz aí para mim Nos comentários Qual é o top 3 Para ti Sem esquecer Manos Esse vídeo É apenas recreativo Não estou a julgar ninguém Não estou a falar mal de ninguém Deixa aí muito like Para sair a parte 3 Porque você está a mandar Eu estou a fazer Você está a mandar Essa é a minha vida Se eu não gravar Não vou comer É isso mano Se inscreve no canal Para mais vídeos Ative o sino das notificações Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau